O cheiro de maconha no suspeito justifica uma busca pessoal, mas a falta de outras provas impede a entrada no domicílio dele. O entendimento é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. Em situações em que a polícia esteja investigando um suspeito de tráfico de drogas e os militares sintam cheiro forte de maconha na pessoa, é permitida a revista em busca de provas, mas se nada for encontrado, a polícia não pode entrar na casa do suspeito sem mandado judicial, ainda que o morador da casa autorize a entrada policial. No caso analisado, a polícia investigava informações anônimas sobre possível atividade de tráfico de drogas em um determinado local. Ao abordar um suspeito que estava perto de onde morava, os policiais perceberam que ele exalava cheiro forte de maconha. Foi feita uma busca pessoal, nada foi encontrado, mesmo assim eles entraram na casa com a suposta autorização da mãe do investigado. A polícia achou aproximadamente 3 gramas de cocaína e 2 de maconha no local. O suspeito confirmou que era usuário de drogas, mas acabou sendo denunciado por tráfico. No STJ, a quinta turma concedeu abescorpos para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o réu. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que embora tenha entendido que a abordagem policial e a busca pessoal tenham sido devidamente justificadas, em razão da investigação prévia e do cheiro de maconha no suspeito, os agentes não podiam, após a revista do rapaz, entrar no imóvel e prosseguir com as buscas. O ministro destacou ainda o precedente do Supremo Tribunal Federal de que a entrada forçada da polícia na residência, sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente, como o tráfico de drogas, depende da existência de razões concretas que justifiquem a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Legenda Adriana Zanotto